Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Quando estamos viajando, passando por uma estrada, você já observou que existem placas de localização informando aquele município? Principalmente quando a gente não conhece, nós temos que ficar de olho nessas placas para a gente entrar no município correto, não é mesmo? Vamos ver este mapa. Olha, é o mapa do estado de Rondônia. Veja quantos municípios tem nesse estado. Na maioria dos municípios, há espaço urbano e espaço rural. No espaço rural, existem mais plantações, vilas, casas afastadas umas das outras, muita paisagem natural, muitos elementos naturais. Em um município, aos poucos, nós vemos surgir o campo e a cidade. Porque olha o que acontece. O espaço urbano, ele vai ampliando, ele vai crescendo e vai ocupando também o espaço rural. Por isso que, às vezes, a gente vai numa cidade um ano e daí alguns anos a gente volta e fala, gente, como está diferente? Porque ela desenvolve, o homem vai modificando o ambiente de acordo com as suas necessidades. Então, por exemplo, uma cidade que antes não tinha um cinema, aí tem um cinema, então tem um espaço para isso, um espaço construído. Tem uma loja que antes não tinha. Então, assim, é isso. O espaço, ele deixa de ser, de ter aquelas características. Por quê? Porque o espaço urbano vai ampliando, vai chegando e ocupando estas áreas. Eu vou mostrar para vocês algumas imagens. Vocês devem observar as características de cada local, de cada paisagem. E pensa, qual tem características do nosso município? Veja. Então, olha só, essa é a paisagem. Nosso município tem praia? Infelizmente, não, né? Então, não parece com o nosso município. O nosso município tem muitas construções? Tem muitos prédios? Ou o nosso município tem poucas construções? Algumas casas? E muitos elementos naturais? É. O nosso município parece muito com este. Inclusive, é o nosso município. Agora, vocês vão localizar o nosso estado no mapa. Vocês vão entrar no Google e vão digitar Maps. E aí, vocês vão digitar na barra de busca, ali. E vão te colocar Minas Gerais. Vocês podem ampliar ou distanciar mais a imagem. Então, olha só. Bem localizado em Minas Gerais. Utilize o cursor, tá, gente? Pra aumentar, diminuir. Aqui embaixo, você pode ver. Olha só. Que é a pesquisa pelo satélite. Olha. Clica aqui. Deu um zoom. Olha que legal. E aí, vocês vão chegando cada vez mais perto. E aí, vocês vão localizar o nosso... Nossa cidade. Belo Horizonte. Olha aqui. Certo? Agora, você vai dar mais um zoom. Vai chegar mais perto. E vai chegar no nosso... Na nossa região aqui. Agora, vocês vão chegar... Localizar a sua casa. A sua rua. E vocês podem localizar também a nossa escola. Agora, eu vou ver de perto essa rua da nossa escola. Olha só. Vou apertar aqui. E vou ter uma visão da rua. Tá certo, gente? Estamos na rua da nossa escola? Olha. É a nossa escola, né? Inclusive, muito triste. Porque vocês não estão lá. Vocês são o coração dessa escola. Se vocês não estiverem lá, ela fica triste. Eu quero que você explore bastante esse maps. Vá na rua da sua casa. E... E dê uma olhadinha. Olha só. Você pode ir para um lado, para o outro. Né? Com o zoom. E você vai visualizar a sua casa. É muito legal. Muito bacana. Olha só. Bom, amores. Agora, vocês estão prontos para fazer as atividades propostas. Tá bom? Qualquer dúvida, me manda um áudio. Beijo no coração de vocês.